MÚSICA MÚSICA Sei um pirla, é que é a faca da pirla, é o que aí me dá pirla, é seu destino da pirla, mas sei um pirla, é como a balla da pirla, é com as boas da pirla, é com as cappas da pirla, pirla, é c'é a faca da pirla, é com as capelli da pirla, é seu destino da pirla, mas sei um pirla, com as boas da pirla, é seu destino da pirla, é tudo negro pirla! PIRLA 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 PIRLA